Era isso que ele tinha que ter feito lá no Torneio do Poder, uma fuma no Jiren, pronto ó, tá preso na garrafinha. Salve meus queridos amigos, hoje eu trago a minha equipe favorita do quinto aniversário do Dragon Ball Legends. Essa equipe é pra você competir e também se divertir, vai depender jogador da sua habilidade e porque ela é especial pra mim. Porque eu pude colocar o Mestre Kami, que até esse ano foi o meu personagem favorito, chegou de surpresa, a Bandai colocou a técnica Mafuba. Acho ele extremamente forte e ao mesmo tempo divertido por todas as suas habilidades. E nessa formação que vocês estão vendo, quando nós fomos para o PVP, você vai observar que é uma ótima sinergia ao lado de Jiren com transformação. E o Goku e o Frieza, esses três personagens aqui embaixo são bônus de Z-Hability. E o Piccolo oferece mais vida e restauração de vida para os três personagens. Eu quero meus amigos que vocês se acomodem, vamos para o PVP competir e se divertir ao mesmo tempo. Vamos enfrentar Jiren e Godita. Começamos bem então, né? Kamehameha! Isso aí! Esse é o verdadeiro Kamehameha! O Jiren é imune, eu não sei nem pra quem que eu usei. É por eles que vou. Nem compensa usar esse especial skill nele. Oba! Oba! Olha o combo! Que bonito que foi! Isso, Jiren! Isso, Jiren! Viu como os buffs de Zenkai são úteis? Cruzem os dedos! Legal, né? Vocês repararam que eu estou usando as cartinhas mais legais do Dragon Ball Legends? As cartinhas do Instinto Superior Incompleto? Vamos fazer uma fuba, meus mitos! Mestre Kame o fará em Goku! Não! Melhor ainda no Godita! E será uma fuba suficiente para o Godita não voltar para a luta! Que mitada, Mestre Kame! Você teve o que precisa para vencer Godita! E agora o seu discípulo Kakaroto! Monoporpo! Já lancei Blast porque eu sou ousado! E ele esquivou! Toma, Goditão! Oba! Acertei! Então é isso! É hora do meu especial move! Corre! O Mestre Kame coloca a Godita dessa Monoporpo para correr, meus amigos! E ele corre como se não houvesse o amanhã! Muito bem, jogador! Muito bem! Alguém receberá o poderoso! Vocês viram quanto eu restaurei de vida? Aceito o Goku Black na garrafinha! Isso, Mestre Kame! Hoje você está aprisionando todos os mitos malignos do Dragon Ball! E agora vai para cima dele! Não vai dar tempo! Mesmo que ele recuperasse a esquiva! Cruzei os dedos! Eu não entendo esses jogadores! Por que fazem isso? Por que a sorte de sorrir tanto para vocês assim? Calma! Ah, não! Ixi, foi bom, hein? Jiren! Beleza! Vou me transformar! Viu como o Jiren também restaurou muita vida? Legal, né? Ah, Frieza! Não gostei disso! Beleza, aceito! Calma! Beleza, saí fora! Ele não pulou, cara! É para ter pulado, né, Godita? Ter pulado! Eu saí daqui? Porque o menino está bravo! Mas que coisa, cara! Aí! Finalmente! Menino difícil! Agora, jogador, você tem que deixar eu fazer um LF Para finalizar... Ah! O Black ainda vai voltar! Ele está selado, mas ele volta! Não acabou! Não acabou! E aí, Rosé? Beleza! Será que o Mestre Kami também vai derrubar ele? Hoje, o Mestre Kami está derrubando todos os poderosos! Que vontade de usar essa cartinha azul nele! Vai! Use! Isso aí! Por um! Goku! Vai lá! Virei! Puxa sua especial skill! E lança! Tá bom! Tá bom! Tá até bom demais! Instinto superior incompleto! Zenkai! Você vai precisar de muita força para causar danos no meu Jiren, hein? Você foi rápido, rapaz! Por quê? Você quer jogar sem Rising Rush? É isso? Você não precisa do majestuoso para me vencer? É o que você está dizendo? O meu poder de luta não é suficiente para lutar com você? É o que está me dizendo? Tirei os buffs dele... Ainda bem que eu vou poder fazer o Switch para o Freeze e recuperar a vida! E graças a Amin Amin, a Z-Habilite do Pico Extreme, fica bom! Calma, 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 calma! Tá sem cartinhas! Bom, agora ele tem cartinhas! Oh, Mestre Kami, você não tirou muito dano, hein, cara? Não foi muito dano, não, rapaz! Defesa do Jiren é que está boa, não está? E a gente ainda vai restaurar a vida um pouquinho Bom, ele usou o último cover Perfeito Só atacar! Beleza, forfeite! Tá, dessa vez quem brilhou foi esse carinha aqui Mas foi legal também Salvando o Mestre Kami! Podemos usar um especial skill Tá, eu estou demorando, né? Não me explicando Beleza, vai de especial! Beleza, vai de especial! Beleza, reduziu o tempo Ele jogou bem, mas Esqueceu esse detalhe Vamos lá, vamos prender alguém Tirou bastante vida Tirei Aí, jogador! Aí, jogador Encheu a vida? Tá sem cartas Vai ter que usar a main vamos ver se ele usa, vamos ver se ele usa, tem que usar, não usou, usou agora também vou fazer Rai, para ficar igual, muda aí, beleza, para ficar igual ok ninguém fez Rai é, o Goditon não resistiu, hein o Master Kami restaura o Ki quando entra na partida, cara, isso é muito legal, continuar o combo aqui com o Jiren é legal né, essa equipe que a gente jogando ela comba muito, a sinergia dela é boa não se enxergaram, não se enxergaram, desculpa, desculpa não se enxergaram o poder de você não se enxergaram, não se enxergaram as suas, não se enxergaram, não se enxergaram, não se enxergaram, não se enxergaram nada E aí, Clasheral, destruindo minhas cartinhas, rapaz. Não precisa fazer isso não, rapaz. Nossa, o mais baixo que o outro. Vamos lá, de especial esquivo o cu. Virei e já voltou. Eu acho que o Mestre Kami pode ir, não pode? Vamos ver. Por isso é que vai ajudar no Rising. Ele é que tem vantagem de flores. Aí. Muito bem, Hiren. Deixa eu te mostrar uma coisa, rapaz. Você também ficará sem cartas. E atrasei o seu Rising. Sim, eu achei. Uou. Boa. Eu não esperava. Por essa eu não esperava. É difícil usar esse especial esquivo, cara. Não é nada fácil. Vamos dar para o Mestre Kami. Aí, vai começar a reduzir o tempo do Jiren. Agora eu vou mudar para o Freeza. Nossa, a Gauze ainda está legal. Isso aí. Pode vir. Oba. É. Para ela foi bom também. E, bate. Tivemos sorte. Você é paciente, jogador. Parabéns. Pode ser no Goku. Nossa Senhora. A gente sempre tem especial move na mão com essa equipe. Vocês perceberam? Sempre temos uma cartinha azul. Calma aí. Deixa eu fazer o Kami Rumihai. É que a vida dele já está baixa. Aí. Achei mais sensato. Eba. Dá tempo, Legends. Eeeee. Na Kia Win. Na charmosa. Agora o Mestre Kami tem uma Kia Win pra ele. Tchau. E aí. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda por Sônia Ruberti